O projeto PUC de Portas Abertas em escolas para falar sobre os cursos da universidade, mercado de trabalho e carreira. Hoje a equipe foi recebida no Colégio Estadual Pré-Universitário. Auditório cheio e olhares atentos, desde 120 alunos do ensino médio, na palestra sobre o curso de Arqueologia da PUC. Momento importante para os jovens que ainda vão escolher a profissão, conhecerem mais sobre os cursos, preferências, aptidões. E esse é o objetivo do projeto PUC de Portas Abertas, que desde 2011 percorre escolas do ensino médio na cidade. Nosso objetivo maior é ajudar o jovem na melhor escolha profissional. É ajudar o jovem, mostrar para ele as possibilidades de ingressar no ensino superior com os nossos programas de bolsa e incentivo e mostrar para esses jovens a possibilidade de profissões não muito conhecidas no mercado. como é o caso do curso de Arqueologia. A parceria do CEP, Colégio Pré-Universitário com a PUC, faz parte de um programa de protagonismo juvenil. É esclarecer para o aluno o mercado de trabalho, os cursos, o que ele precisa, e ele começar a ser dono das suas propostas, de ter sonho, de ter projeto. E após esse conhecimento, essa vida das universidades aqui, é transformar ações. Esclarecer com os cursos, com o mercado de trabalho, para que ele saia daqui sabendo realmente o que ele quer. O curso de Arqueologia existe desde 2006, tem duração de três anos e meio e possui 66 alunos. Uma graduação que cada vez mais tem despertado o interesse dos jovens. Os nossos egressos hoje, eles ocupam cargos importantes no Brasil em vários tipos, em várias áreas, nas universidades, em órgãos de proteção do patrimônio arqueológico, do patrimônio ambiental. Muitos deles são empreendedores, que estão trabalhando dentro de uma arqueologia de contrato. E nós temos esse compromisso de estar formando arqueólogos para uma arqueologia brasileira. O Daniel está no último período de arqueologia e fez o ensino médio aqui no CEP. Retornar à escola para falar do curso que tanto adora e se dedica foi emocionante, segundo ele. Eu espero que eles também tenham interesse pelo curso, pelo tema e quem sabe vão ter futuros arqueólogos vindo do colégio que eu vim, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. O Alisson, que está no terceiro ano, curtiu e prestou atenção na palestra. É um curso que parece ser uma função muito legal na sociedade e eu acredito que seja muito importante a função dele para a gente. Obrigado.